Fica tudo aqui na nossa pasta de print, ou fica na dele lá? Acho que fica lá na dele lá. Só tá eu, Coringa, Conselador e Baca monitorando. Falta você, Lipe. Eu vi ele que, opa, monitorar aqui, daí saiu, acho. E aí, rapaziada, já tô na live, vou mandar aí no DS. Lá no... Pô, mano, viu o tempo de latência. Mano, ninguém me conhece, não, tá maluco com latência. Porra de latência. Pedrox fazendo live, quem que você acha que vai ligar pra minha live? Quem é Pedrox? Nem quando tem ninguém fazendo live, ninguém liga pra tua live. Nem tão, imagina quando tem. Eu tô com DP-22, mano. Acho que tá de boa. Ou tem que ser a padrão? E aí, o maninho aí não vai querer clã não? O Henrique, tem que dar a clã pra ele aí. Vale a P-22 ou vou ter que colocar padrão? Padrão, G-23. É, G-23 mesmo. A G-23 SE pode, né? Pode. Eu tenho M-92 aqui, F-S. Padrãozão. Não, que porra de que você clã, ô, Germani. Vai tomar no cu. Filou. Parece que tem problema esse cara. Eu, 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 eu vou DP-22, né? Tá bom. Quer ver que aqui eu não tenho, aqui eu não tenho patente pra comprar merda? Ô, constelador, dá uma G-23 aí por um dia. Peraí, que eu vou te mandar. Que eu tô sem... G-23 pode? Ah, G-23 SE a pratinha normal. Não, eu tô falando uma pistola, G-23 por um dia só. Ah, eu sei, eu sei, gato. Não, porque se não gasta o seu cash é todo, vou usar uma vez só essa porra. Ah, essa conta aqui nem é a que tá com cash não, é a minha alta. É, manda aí, constelador, pra ele. Não ia mandar. Uma G-23 dele. É isso que, eu sempre esqueço que eu tô numa conta fixa. Nossa, imagina, viado, vem ficar de cash, pássaro. Você vai fazer o que que vem ficar de cash? G-23 normal, né? É, a prata, a prata, a preta, eu não sei jogar. É, quem fica... Quem fica em segundo ou em terceiro ganha cash também? Sei lá. O time que fica em segundo ou em terceiro? Segundo e terceiro ganha. O terceiro lugar ganha o quanto? Sei lá. Mas você tá no grupo dos caras aí do campo? Ô, o TS da liga caiu o meu, mano. Entra alguém lá. Ah, voltou, 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 voltou. O TS tinha caído, mas voltou. Tu não mandou o bagulho da liga? Tu não mandou, porra. Não, mas eu já voltei lá, tá só. Tá um monte de gente caindo. Cadê o Henry? Já aceitou o clã? Pronto, pronto, pronto. Ele tá aqui no... Ganhou aí o seu presente. Início da rodada. BVM anônimo. Ô, meu Deus. Obrigado, amigo. Por que o Henry vai se encarar? Ele não vai não, ele é doente. Vai lá, vai. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Ganada! Início da rodada. Início da rodada. Inicio da rodada 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 Ah viado, tá dando não, não vou participar do campeonato Tá louco dando essa travada aí Olha, olha, tudo da hora viado Se o teu tá gravando, imagina o meu É só o mato no caso, e olha que eu tô na live Tem um pra gravando Olha, olha isso, olha isso mesmo Até o Nizinho tem o Deluxe aí na reserva É que eu acho que não chamo ele de estupão porque ele não tem Ah, chegou só O cara não quis me rodar na sua direita, mas não mandamos programa nada a ver E Nizinho da hotada Caralho, ele rei Início da hotada Início da hotada Início da hotada Ah, olha lá, mano, a travada se tá dando, meu Deus Início da hotada Reloga, reloga o... Acabar ele que é o pá, filha Olha, olha, tô travando muito Início da hotada E aí, ó, cara Início da hotada Início da hotada Tô com uma de vida Vinte e três Tá travando pra tu aí, velho? Pra mim tá, mano Dá tanto Só dá uma travadinha só e volta Não, então, dá travadinha, tá falha, velho Mas tu tá lá tocando com o cara lá, tu morre de besta Olha, ele travou de novo Ô, Lipe, pega a L9 agora e deixa o Coringa de alto Tipo, anai, vê o que que vai mudar, hein Que aí o conselador continua a riscar Ô, ô, Coringa, você gosta de jogar do quê? Quando você joga de alto Coringa? Oi Quando você tá de alto, você gosta de jogar do quê? De sniper Não, mano, fala sério, velho Não, mano, eu tô perguntando que arma que você gosta de jogar L9? Sem ser L9, você vai de alt agora, não vai? Que alt que você vai? Ah, alt, eu vou de SCAR Não, SCAR o conselador já tá Vai com o outro Peraí, então eu vou pôr matar Baca, você tá do quê, Baca? Coloquei AK agora pra ver Não, você tava do quê antes? Tava de SCAR Não, você vai de AK Deixa que eu vou de AK Pega M416 Pega M4A1, Coringa Ou o Germano vai de L9 M416? É, e o outro pega M4A1 Eu vou pegar M4A1, então Início da rodada Início da rodada Início da rodada Início da rodada É os prints que eles ficam atirando aí, trava, mano Pode ver que é sempre quando eu tiro a print que trava Inicio da rodada Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Travada Inicio da rodada 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 Olha, olha, trava muito, viado, a arma Doado o inimigo é cheiro CHP ali CHP ali CHP já é lagado o início da rodada dá pra impor Então eu vou mandar a sala pros caras Fala a sala aí pra falar pros caras Que filhinho Fala a sala aí pra falar pros caras Não tá travando pra vocês não? E aí rapaziada, fala a sala aí pra falar pros caras 96, 696, cê não sabe ver a sala Tá na sala Eu tô aqui no UTS passando a sala pros caras Olha o Lipe, quase boa ainda Início da rodada Ninguém que viu, né? Granada Tá cara Fica travando muito da galera abandonada Mano, para de reclamar Que negativo passa, tá travando mano Início da rodada E aí Toda vez que tira a print do bagulho de casa Não sei tanto de print que tá tirando aí no bagulho de vocês Eu não vi ainda, tirou duas vezes só Por que não tá vendo aí, então tá tirando Eu tá tirando pra caralho Por armazenar tudo no meu pescoço Tô fumido Técão Lipe, técão Lipe, técão Lipe Início da rodada A gente vai cair com o PTV jogar Esse é o cara que eu ensinei a jogar Da nem que eu te ensinei a jogar ele Tá ficando com o pé Início da rodada 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 E Inicio da rodada 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 Ahahahah, eu fiquei olhando para o início do meu sexo Inicio da rodada Oh, ta dando retorno ai, tem o microfone, gostado Inicio da rodada É o meu microfone não Acho que é Toda vez que eu atirei tu dar retorno Eu não to ouvindo retorno, tem retorno nenhum Só que tu não ta ouvindo, ta saindo o teu O que é só você reclamou Oh, ele ta dando retorno não? Ele ta dando retorno não? Inimigo atingido Ah, meu sapatinho O professor ensina um aluno Inicio da rodada Já Tem um cara aqui do clã deles Daqui É É Início da rodada. Início da rodada. Não é simplesmente uma obra que a empresa pode pensar. Colar. É plantor de luz das pessoas. Não faz todo um sentido. 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 Pede para ele tirar esse bagulho aí, mano. O bagulho está alagado. O servidor do CH é um nicho. O bagulho está alívio. Início da rodada. O bagulho está atingido. O bagulho está atingido. O pedro já está jogando no funcionário. Quem está jogando? Pedro. Olímpio, onde você tapa? Olímpio, quer falar que não tem o microfone que está não retornando. Início da rodada. O bagulho está atingido. Ai, estou quase tirando esse intel box aí. Tem que pagar esse. O bagulho está atingido. 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 Início da rodada. Olha isso. O banco já acabou. Passa pra cá, rapaziada, pra mim mudar a salha. Por que que tu tá sem clan ainda, velho? Por que isso não vale? O que aconteceu esse clan aí? Olha como é que o cara fala da frote, nunca vi isso. Rolê, você viu como é que os caras tratam da frote contra esse clan aí? Não conheço, pô. O cara é doente, o cara é doente. É dois L9? Sim, que vai de SCAR. Eu vou de SCAR O Germani vai de L9 O Coringa de M4A1 Baca, você joga do que melhor Baca? SCAR, mano, eu só jogo de SCAR, tá ligado? O cancelador tá jogando de SCAR Não pega SCAR Não, 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 pera Dá pra ir dois SCAR, mano A K é opcional, pô Não, a K é obrigatório Não Pode pegar SCAR A M4 pode ir por mira? Todas as armas podem ir por mira Hã? Todas as armas podem ir por mira Então coloca na sniper aí, que eu quero ver Ai, cara Que ativa aí, ô Germani Germani Aí, tá travando demais, tá? Vou logo dar uma estrela pra esse evento aí, velho Deve ter expirado Não, mano, é sete dias meu colete leve Alguém consegue mandar um colete leve por um dia aí? Tô mandando Tô mandando Obrigado Quem tá assistindo TV aí? Não, hein? Não, hein? Eu sei nome esse arrombado Chamei tua sensibilidade aqui Ô, Lipe, fala comigo, Lipe Fica na inventa Parou de ir Decide aí, ué Pra nós jogar piazza Sei lá, warhead Piazza, viado Piazza Faz cair piazza aí, Lipe Aperta aí, filha da puta Aperta você, mano, pra cair piada Depois O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Aperta aí, Lipe Mas,age, é suave também,ageote Não, que short tá maluco, vocês não tentam jogar short Nenhum Ah, meu Deus do céu Vocês talvez vente, eu não vente não, tá maluco De short Grey não, aí não Calma, pô, tá vetando Ok, pode vetar todas as vezes É eliminando, tá eliminando o mapa Ah, eliminaram o short Snow, Slime, Grey Eliminou a piada Wirehead, wirehead é suave E aí, vocês preferem wirehead ou power? Wirehead Elimina power Elimina power É nós que decidimos, não precisa de eliminar Então só coloca aí Ó, olipe, é todos o mesmo clã Essa porra aqui eu preciso minimizar Eu preciso minimizar pra falar Olipe, é todos o mesmo clã Ó o cara lá na VTI, ó, cala a boca Mas eu acabei de falar Foda de mim, porra Ué, eles ficam sem A gente fica um sem, fechou? Não, não, não Tá falando que é menos dois pontos Não é Hinucu, não é Hinucu, é pouco clã, não? Eita aí Vou confirmar O Vado já Vou trocar o servidor Cada partida ganha quantos pontos? Três? E aí, não É, não É quando É, aí amendment É Seu Seu Obrigado. Quem que vai marcar, Bi? Olha, eles estão com o mesmo, um fora do clã, então nós estamos com dois pontos na frente, tá? Tipo assim, se eles fizer 7x5 neles, depois nós fizer 7x6 neles, nós ganha, porque, então, eles têm menos, no final das contas, eles têm menos dois pontos. Vamos, vamos. Quem vai marcar? Eu vou marcar B. Eu acho que o Sniper tem que ficar recuado no nosso respaldo, pra ele pegar A e B, esses A. Deixa que o Leip sabe o que faz, o Leip é feio. Aí, é o Ruxião, né? Pelo amor de Deus. Quem já tá levando o seu Magic Kit ou, se não, né? Lode. E o Coringa não aguentou a rajada, filho. Tomou uma parte de tiro e não morreu, tem que ir. O que é isso, da rodada? O que é isso, da rodada? Tá. Vou ficar dentro do B, falando onde tá os caras. Bomba na área! Ó, vai subir rampa. Jogou nade. Quem jogou nade, ó? Mas jogaram nade, ó. Jogaram outro. Rampa. Aí é foda, né? Tá bom que esse cara tá f***. Tá bom. Olha o meu ping também. Início da rodada. Caralhão, ping. Pode ficar na lá. Quando for fazer Lady Rampa, avisa. Ruxa não, pô. Ruxa não. Eu ia ruxar, mas o cara tá mais rápido que... Tá mais rápido que o outro. Esgotinho. Ah, joguei nade errada. Tô com nade errada, equipada. Ah, porra. Arrajuda a bruxa. Será que dá pra tirar aí? Drobei. Liado. Liado, hein. O que que o Alpha venceu? Por que ele... Início da rodada. Quando for fazer Lady Rampa, avisa. Eles vão ruxar B de novo. Vou ficar mais recuado. Desneide na B. Desneide. Meado, que o Alpha venceu. Inimigo atingido. Eterou? Aí, aí. O Anônimo já matou. Tá meado. Tá esmante. É só nós matar, porra. É só nós matar. Precisa ter pressão. A equipe brava venceu. Boa. Eu acho que eles vão vinhar agora. Início da rodada. Bomba lá. Viem um, viem um. Ah, olha a rajada desse maluco, ó. Vem dois. Vem aqui comigo. Vem, vem. Fortinha, tá ré. A equipe Alpha venceu. Foi aqui. Ah, ninguém me telou, mano. Início da rodada. Tava telando no... Tava vivo? Eu queria entender por que os caras estão raros. Eu também tô vendo isso. Olha lá, os caras estão raros. Tem um aqui comigo. Rápido, viado. 2B, 3B, 3B, 1 rampa, 2... 3 flag, 3 flag. 3 flag, paca. Meu Deus, paca. Eu tô falando 3 flag, onde você tá, cara? A equipe Alpha venceu. Início da rodada. É, os caras estão muito rápidos, viado. Não, tá muito estranho, cara. Aí, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Vem, pararam! Aqui. Olha isso, lá. Entrou, entrou. É aí, no pé. Tá bom, não dá tiro, não, mano. A equipe Alpha venceu. Ele não erra rajada. Processador, né? Início da rodada. Foda, mano. Tem que avisar pra mim fazer a nade na rampa. Ficam dentro do bom, viado. Tá na rampa, tá na rampa. Tá na rampa, tem um tiro. Tem um aqui comigo. Boa, Anônimo. Ah, tá com o baca. Deixa eu marcar, eu vou pra A. Eu vou pra A. Inverte um B. Vamos fazer nade na rampa a vez. Nade na A. Bom, balada! Caminhado na A. Tem um motorexido. Tem dois aqui com o nóis. Pelo que eu vi, né? Olha aí. Puxou já. Me trobe. Sei lá, os caras são muito rápidos. Início da rodada. Bomba na A, né? Liga, Jiu-Jitsu. Tentei de na A. Portinha. Travou na hora que eu ia trocar com o cara, mano. Tv. Tela eu, tela eu li. Tela eu, caralho. Meu Deus, dois caras mortos e nenhum telou, mano. Eu morri na hora que tu... Não, 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 não. É, não, meu ovo. Não, meu ovo. Não me canto, não. Tá na lag, não tem como se mentir, que o bagulho tá gravado. Cê morreu lá no esgosto. Jantamente não. Só falta cês aprenderem a ter lá, gente. Cês morrem porque é tão reclamando da sua cidade, dos caras. Cida de lado, Coringa. Tô tentando, velho. Deu pronto. Tiro F5. Nós seis quantos, Ald? Três? É. Então tá, calma. Tá sete, tá cinco a três. Sete a três. Vai, bora. Os caras vão rushar, mano. Cinco, Bax. Cinco, assim. Gente, é só comunicação, ó. Dei tiro. Ó, me matou e recuou. Me matou e avançou. Ó, ó. Sempre que vê o cara parado, é porque o cara tá esperando tela, mano. E pedindo tela lá na porta da B, ninguém telou. Falta muita telagem, só. Então o mapa de tiro não morre. É, se acerto tudo no pé. Início da rodada. Olha a rajada do que tá na, velho. Piscutou? Ah, não. Não tem como não, velho. Não tem como não, velho. Não tem como não, velho. O cara aí deve tá chifado. Olha o tiro do cara desenhadinho, cara. Início da rodada. Tiro está puro, mano. Eu não... Puxou a esgota. É, não vai, viado. Não dá. O cara, pelo amor de Deus. Vai. Quer falar que um cara desse tá puro. O cara não morre, não. Sai esquerda, tá. Tá vendo, mano. Ah. É, acabou essa aqui. Nós já estamos ficando já, né? Não. O cara não morre, velho. Não morar. O cara é muito estranho. Início da rodada. O Lipe, os caras são do do bom Lipe, né? Isso aqui pode treinar, mano. Se você achou que eu ia chegar, vai a gente prot, viu? Ah, olha isso, mano. Ah, tá bom. Os caras não erram rajada nenhuma, mano. Tá vendo? A equipe bravo venceu. Coloca o outro no meu lugar, irmão. E aí, Lee? Para de ser cuzão, mano. Nós tá aqui é pra jogar, carai. Não, carai. Eu vou ter que fazer um bagulho aqui em casa. Ah, você é chorão, hein? O que é, rapaziada? Porque saíram da sala. 90 e... Qual que é a 100? 96 e 97 e 12. Os caras saíram do jato mesmo. Cadê o... Deluxe? Você vai falar com o cara daquilo ali, tá puro. É nunca, nunca. Mano, é que é o primeiro campo que você... Eu tô acostumado com esse cara já. Cadê o Deluxe? Dá F5 aí, alguém. Deluxe, vem. Início da rodada. É triste que eu estarei lá, se eu tenho nada. Eu estarei ali que eu estarei ali que eu estarei lá. Oi? Entendi. Início da rodada. Ah, é. Início da rodada. Ah, é. Que foolishão! Deixa eu ter... Vem. Carvalho. Ah, não vou educar-te? Cadê o Deluxe que eu pedi pra vocês chamar? É agora que me chamou Inimigo atingido Início da rodada Eu não sei mano Tava até agora em Inimigo atingido Inimigo atingido Vem sala Deluxe Vem Não tô conseguindo falar Vê se ele tá como um membro É sala 96 Vê se ele tá como um membro Ele tá Ele tá Faz tempo Ele tá comigo fechado Não vai Não vai Não vai É Charlie Canal 6 Sala 96 Desse 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 O cara de lá é muito cheatado, não tem como, não tem como, a rajada dos caras é muito na hora que ele me matou no esgoto, deu pra ver, a mira não sobe nem desce direitinho A mira deles é muito reta, tá reta mesmo Macro, PC bom, os caras dentro do PC é bom mano Inicio da rodada Mas Macro não tem nada a ver Macro é double kick Eles fazem bug de mira Ah lá, o tiro não ta saindo Você vai de out mesmo? Boa Inicio da rodada É verdade Coi Inicio da rodada Inicio da rodada E o 5º é o bloco que não serve pra merda nenhuma, então eu preciso estar usando a mágica Início da rodada Alô Alô Não é macro que os caras usam não mano Eu vou por eliminação e vocês vão tudo pro gravo viu Tem que ser rápido Vem Deluxe Vem Deluxe Vai mano, tá me ouvindo aí velho Vem logo Vocês são de que aí Pra jogar de que Joga o Carmo Que não vai estar perdendo Esses caras é tudo gringo Você vai ver os caras matando varado agora Apenas o Sniper Pra ir de que? AK, M4, Scar Eu tô de AK 47 O Baka tá de Scar O Boringa tá de M4 a 1 Sobrou a T2 aí pra você Não sei, se você gosta de jogar Que pode T2? Que arma que tu tá gostando do AK T2 ou K2? K2 K2? É Já veta o Warhead Menos dois pontos Eles já estão Sobrou o Power Não, o Power já foi Peraí Sobrou o que? Sobrou o Grey Sobrou o Grey Grey e Snow Sobrou Grey e Grey Snow, mano Veta o Snow Veta o Snow Snow é foda, velho Cês querem jogar Snow ou Grey, mano? Ah, não sei, mano Eu prefiro jogar no Mayhem Eu prefiro jogar a Grey Do que Snow É vocês que sabem Vamos de Grey Vai cair aí o Apenas o Sniper Apenas o Sniper Cara, esse incidente Cê é muito bom Na moral O bom também, tá? Cuidado A mira pode ser qualquer uma Não Como assim, velho? Padrão Então Pode ser qualquer uma Assim Não dá nada E aí Cês vão marcar onde? Eu vou buraco Voa Início da rodada Voa Eu vou marcar o Voa 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 Tem um aí com você Eu tô marcando esgoto Tem aí Tem aqui, viado Tem, na esquerda Sua Um ou dois Tem dois E aí Tem que pegar o pão Deus, seu galpão Olha, eu de onde esse sindicinho matou, viado Tá, ele é... Tinha que ter ficado aqui É... Mostra que eu nem sabia que dava pra matar por lá Eu não conhecia Só tomei o HS e entrou Deluxe 2, 2A Liou o Deluxe Vou deixar o encontro vazio Caralho Caralho, olha o meu ping Ah, entrou, entrou, entrou A bomba foi plantada Caralho, buguei no bagulho Você é maluco Vai, Baca É o tempo Tem que teinar Vai Pipe Alpha venceu Pipe Alpha venceu Boa, time Inicio da rodada Buraco, buraco, buraco Todo, todo, tem um Tô marcando A Talvez ele consiga me ver Jogou nade na eletrica Vou tentar fazer nade aqui, nossa, mano Ah, pelo amor de Deus Tudo lá, não, a gente morreu lá Tem dois, mano Tudo na B Tudo na B B tem Ué, olha o H que esse cara dá Tudo pitado esses caras aí, já duvido que não seja Vou sair de frente com ele No fundo A equipe Alpha venceu Adivinha ele, adivinha, adivinha Início da rodada Olha o teu papoается De pegar a câmera Peguei um T alta Entrei Delta Aqui Ainda Beleza Deve Tercebido Tomei! Tomei na A! Tomei! Tomei na A! Volta para Deluxe! Volta para Deluxe! Aaaaah! Operada elétrica! Para! Para! Esse cara nunca atura aí! A bomba foi plantada! Equipe Alpha venceu! Caramba! Pode marcar os nomes aí! Vai tudo levar para Nuno! Início da rodada! Toldo! Me marcando no toldo! Olha lá! O cara me mata de costas! Entirou! Entirou A e recuo! Tem alguém marcando a subida do buraco? Mainade! Tomei! Caralho! Putz levou dois lá! Tem uma aí! Tem uma aí! Não ganhei nenhuma assistência! Tomei lá! Tomei lá! Olha isso! Caralho! Caralho! Puxou os 5 de uma vez! Na porta! A equipe Alpha venceu! O cara pulando no ar condicionado me mata! É! Início da rodada! Ah mano! É puro né! Puro! Jogador puro né! Tá ligado! O cara pulando! Tá no marcar recuado! Conei! 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 Tomei! 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 A equipe Alpha venceu! Fala fundo esquerda direita! Mano! Cê fica muito quieto na moral! Início da rodada! Tomei! 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 Negativo! Tomei! 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 Puxou buraco! Três! Três buracos! Esgoto! Bonito! Puxou esgoto! A costa mano! O cara entrou no nosso respawn! Como o cara pegou costa na água? O cara tá falando! Subiu tudo! Parece que cês é surdo mano! Tô trocando com o cara filho! E cê não escuta? A equipe Alpha venceu! Troca tiro vias! Eu vou fazer o que? Vou pegar as costas pro cara que eu tô trocando e vou... Aí no início da rodada! Granada! Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô tudo A, tudo A Tudo A Mais um A Portinha na A, portinha da A V e dois só Arco acionado Tô mudando A bomba foi plantada Tá aí não, tá aí não Pode entrar, pode entrar Entra junto, Coto Tem que entrar os dois juntos Deu um HS Deu um HS Deu um HS Lá no fundo, portinha Correu aí, correu aí Lá na esquerda No fundo aí Tá aí, tá aí dentro Respaw Respaw, respaw Respaw Portinha na sua frente Inimigo atingido A equipe Alfa venceu Pensei mano Não, tá de boa, tá de boa Pensei mano Não, tá de boa Vai cá Tô Coringa, vaca O cara é tudo cheatado, eu duvido que não, louco. Ah mano, os cara é bom. Ai bom, ai bom. Os cara tem tudo que ser bom, os cara joga 1500 FPS mano, a mira não abre. O que que tem a ver FPS com a mira viável? Não tem nada a ver. Juga a mira, viu? Juga a mira. Mas mano, uma coisa é fugar com a mira, tá ligado? Outra coisa é dar uns 3 tiros de uma vez e matar o cara. Mano, a mira fechada não tem como é atirar não, mano. Olha o ping do seu distalho, os cara tá... Vocês estão usando a VPN. Incomodado, velho. Inmigo atingido. Caralho mano, meu chart não tá... Olha lá, o cara vira atirando já, a gente viu e já tá atirando. Tá louco, é pra alguém que ela desce. Tá ai? Tá ai, não, não, não. A gente tá indo. Aí, co... Já vi, tá lá no fundo. A equipe bravo venceu. Ah tá, a rajada desce. Pode ir pra cá. Pode ir pra cá. Acabou, pô. Acabou tudo já? Acabou, né? Acabou? Acabou? Acabou. Ah, meu PC travou, mano. Quem aqui tem ainda pra interar? Pra ir pro próximo. Resende? Briga, quem vai sair? Meu ping tá caindo toda hora, mano. Mano, é por causa dele, mano. Então...